Dudu e Cebolinha, hein? Cebolinha ou Rabudo? Mas antes de começar a historinha, vou te contar uma novidade! Agora o aplicativo do Gibilândia já está disponível na Play Store do seu celular! É só baixar e instalar! E agora você tem três segundos pra se inscrever no canal e ativar o sininho! Três! Dois! Um! Confiei, hein? Assim não vale, Cebolinha! Você ganhou todas as minhas figurinhas no bafo! Você é um Rabudo mesmo! Hihihihi! Hã? Cebolinha Rabudo? Hã? Hum... Dudu! Hã? O que você está fazendo aí? Analisando seu bumbum! Quê? Nossa! Além de Rabudo, você é também bem popoludo! Eita, mala sem alça! Vai brincar lá na esquina, vai! Ai! Hã? O que é? Você já nasceu assim? Assim como? Rabudo! Ah! Isso é a história do Cascão! Ele diz às vezes que eu sou labudo, mas é pulo e inveja! Ele é que gostaria de ser assim! É? O Cascão? Hum... Hã? 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 Dudu! Você não tem rabo! Que ideia é essa de me deixar de cuequinha? Claro que não tenho rabo! Hã? E por que você quer um... Para ficar igual ao Cebolinha? Esse moleque! Agora, além de intrometido, é louco! Então, eu disse a ele... Blá, 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 blá! Hã? Hã? DUDU! Ei! Não deu tempo de ver direito! Se eu não tivesse de bom humor, te pegava pelo labo! Ei, mas eu não tenho rabo! É você que tem! Cebolinha, está na hora do banho! Tô indo, mãe! Banho? Esfrega, esfrega, sabonetão! Esfrega o... Dudu! O que você tá fazendo aqui? Você não tem rabo! Não tem o quê? Rabo! O Cascão me enganou! Primeiro, ele disse que você era rabudo! Daí você falou que ele que queria ser! Daí fui verificar e vi que ele não tinha rabo! E agora, você também não tem! Pra mim, vocês são muito enrolados e... Labudo quer dizer soltudo, seu bulo! Agora, dá licença que eu quero terminar meu banho! Quer dizer que... Rabudo não é quem tem rabo grande? Não! Hum! Que bestões! Me enganaram direitinho! Nunca mais vou acreditar no que dizem por aí! Só não deixa a Mônica saber disso! Ela é uma língua aruda de marca maior! Sei lá o que tem o Dudu! Vive me seguindo e pedindo pra eu mostrar a língua! Cebolinha! Acorda! Acorda! Hoje é sábado! Sei! Um dia depois da sexta-feira! Acorda, garoto! Pai! Eu tô com sono! Sono? Tá o maior sol lá fora! Eu sei! Fecha a janela, por favor! Que isso, filhão? Vamos aproveitar o dia! Primeiro, vamos lavar este rosto! Vestir a roupa e... Pai! Deixa que eu me visto sozinho! Ânimo, Cebolinha! Que cara de sono é essa? Vamos curtir esse solzão, filho! Fim de semana com o pai elétrico é fogo! Ah! O ar puro! Ah! Tudo bem! Vamos dar um desconto! Afinal, aqui é a cidade! Cebolinha! Acorda, filho! Vamos correr pelo parque! Pai! Eu não aguento mais colher! Meus pés estão dolmentes! Aliás, eu inteiro estou dolmente! Hum... Mas o seu cérebro não! Vamos à biblioteca! Lá tem livros ótimos pra um garoto da sua idade! Lá está a biblioteca! Você que é feliz! A leitura parece interessante! A leitura parece interessante! Ele está tão compenetrado! Cebolinha! Cebolinha! Ei! Não fui eu! Foi o Cascão! Cebolinha! Biblioteca não é lugar pra dormir! Mas... É que com esse silêncio... Procure outro livro! Ler espanta o sono! Sei lá! Ô pai! Achei um aqui legal! Leia pra mim, filho! Ó sono! Unge minhas pálpebras! Castro Alves! Ainda com sono, filho? Já sei! Vamos jogar bola! Agora você vai ficar acordado! Olha o drible! Que chapéu! Ô filhão! Desculpa! Dormi no lance! Energia, filho! Vamos colocar energia neste corpo dorminhoco! Yuppi! Que dia, hein filhão? Ah, que cansaço! Vou tomar um bom banho e me deitar! Estou morrendo de sono! Hã? Sono? É mesmo? Boa noite, querida! Paiê! Eu perdia o sono! Não é incrível? Vamos jogar bola! Videogame! Andar de bicicleta! Ah, filho! Eu tô com sono! E agora você tem quatro historinhas aparecendo! Clique em uma delas e continue no Jibilândia! Mãe party... Mãe party, por favor! E aí bebe o seu canal... Saiba!